Lembrando que crase é sempre bom estudar e nem 100% das vezes os macetes dão certo. Então veja, letra D. Ele tem dinheiro a valer. Antes de verbo, nós não vamos utilizar o acento grave, a crase. Cortou letra D. Ele gosta de bife a cavalo. Aqui não é a moda D. Se fosse a moda D, poderíamos colocar a crase. Mas não é a moda D. É o estilo, o bife e o ovo por cima. Então não teremos crase aqui. Letra B. Pretendo viajar a Paraíba. Se voar, volto da. Então crase A. Se voar, volto D. Crase para quê? Eu volto da Paraíba ou volto de Paraíba? Eu volto da Paraíba. Teríamos que ter uma crase aqui. Letra D. Errado. E agora a Brasília. Volto da Brasília ou volto de Brasília? Volto de Brasília. Mas aqui, por que está correto? Porque aqui a Brasília, temos ela determinada. Brasília dos meus sonhos. Vou à Brasília dos meus sonhos. Como ela está determinada, aí vamos utilizar o acento grave. Beleza dos meus sonhos. E aí Obrigado.